Boa tarde, início de noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e mais uma noite de oração. Sempre aqui às 18 horas, nós estamos orando por você, abençoando a sua vida, clamando a Deus em seu favor. Antes da gente orar, não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora, deixe o seu joinha e não pula esse vídeo, não. Porque Deus quer falar com você através desse vídeo, é rápido, mas eu sei que Deus vai ministrar o seu coração. Eu só quero te fazer uma pergunta, o que é mais forte, a sua dor ou a sua vontade de vencer? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que Deus mandou te dar uma palavra. Mas antes, deixe aqui nos comentários o seu nome, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou orar por você. O que é mais forte? A sua dor ou a sua vontade de vencer? A dor da mulher do fruto de sangue, diz a Bíblia lá em Lucas, era muito forte. Ela gastou tudo o que ela tinha para tentar ser curada. Ela se lançou no meio da multidão para tocar em Jesus para tentar ser curada. Por que que ela fez aquilo? Porque a vontade dela de vencer era mais forte do que a dor. Quando você está enfrentando uma batalha, uma luta, uma dor, um sofrimento, você tem que tomar cuidado para aquela dor não ser mais forte do que a sua vontade de vencer. Moisés, diante do mar vermelho, atrás do exército faraó, à frente às águas do mar, era uma dor muito grande. Porém, a vontade de vencer de Moisés foi maior. Tanto que ele superou aquela dor e alcançou a vitória devido a sua vontade de vencer, quando ele toca nas águas com o cajado e o mar se abre. A dor de Ana era muito intensa, ela era estéreo. Mas a vontade dela de vencer foi maior. Tanto que ela se torna a mãe de Samuel. Eu quero te fazer essa pergunta de novo. O que é mais forte? A sua dor ou a sua vontade de vencer? O que é mais forte? Não deixe a sua dor ser mais forte do que a sua vontade de vencer. Não deixe a sua luta ser mais forte do que o seu desejo de dar a volta por cima. Porque se você deixar a sua dor se tornar mais forte, você se entrega para ela. Você fica só prostrado. E você não vai conseguir superar a sua dor. Mas se a sua vontade de vencer for mais forte que a sua dor, pode ter certeza que você vai vencer. Porque Deus vai te capacitar, porque Deus vai te ajudar, porque Deus vai te abençoar. Transforme os seus traumas. Transforme os seus problemas através da sua fé. Não deixe eles te atropelarem. Não deixe eles passarem por cima de você. Ah, passou Flamalão, mas está tão difícil. É verdade. Nada na vida é fácil. A vida, ela tem que ter um poder de superação diário. Cada um tem os seus problemas graves. Todos nós. Eu tenho problemas. Você tem problemas. Mas a questão é, o que é que vai ser mais forte? Os meus problemas? Ou a minha vontade de vencê-los? O que é que vai ser mais forte? O seu problema? Ou a sua vontade de vencê-lo? O problema de Davi era grande, era um gigante, chamado Golias. Um problema que afrontava todo o exército de Israel. Um problema que amedrontava todo mundo que ali chegava. Porém, meu amigo, minha amiga, a vontade de vencer de Davi, fez com que ele pegasse cinco pedrinhas na mão. Ah, aquelas pedras na mão de outra pessoa não serviriam para muita coisa, porque não se derruba gigante com pedra pequena. Mas Davi estava com uma vontade de vencer tão grande, que aquela pedra se torna um canhão. Ele lança a pedra, mas Deus dá a direção. Entenda, quando você quer vencer, você lança um projeto, mas Deus termina dando a direção para você executar aquele projeto. Davi lança a pedra, e a pedra encrava na peça dos gigantes Golias. Ele cai para trás, ele morre. Por quê? A vontade de vencer de Davi era maior do que o problema, do que o gigante que ele enfrentava. Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu vou orar para você agora. Deixa aqui, por favor, o seu nome para a oração, que eu vou apresentar o seu nome ao Senhor neste momento. Oremos. Grande Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus eu entro em oração, sabendo que os teus olhos estão atentos ao clamor que estamos realizando neste lugar. Jesus, que o Senhor seja o nosso alívio. Eu profetizo que o seu problema não é maior do que a sua vontade de vencer. Eu profetizo que a sua dor não é maior do que a sua vontade de vencer. Eu profetizo que a sua crise, a sua guerra não é maior do que a sua vontade de vencer. O Senhor te fortalece nesta hora. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. O Senhor te livra de todo o mal. O Senhor te fortalece debaixo de suas potentes mãos. Eu te abençoo. Abençoo a sua casa. Abençoo a sua família. Abençoo os seus projetos. Abençoo o seu sonho. Abençoo o seu futuro em Deus. Receba essa oração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Repete comigo assim, ó. A minha dor não é maior do que a minha vontade de vencer. Repete de novo. Diga, a minha dor não é maior do que a minha vontade de vencer. A sua vontade de vencer é maior do que a sua dor. A sua vontade de vencer é maior do que a sua luta. A sua vontade de vencer é maior do que esse problema que porventura você está enfrentando. Foi abençoado com essa mensagem, com essa oração. Pega agora o link dela, manda nos grupos de WhatsApp que você tem. Isso, só manda aqui o link nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço e até amanhã. Lembrando que ora aqui todos os dias, 18 horas, meia-noite e às 5 da manhã. Fique na paz.